Assista agora no APTV, Receita de Família. E hoje no Receita de Família tem brownie de avelã com Nutella. Quem ensina esse doce super gostoso é a confeiteira lá de Serra Negra da Dolce Cooks, que vem pela primeira vez, né? Tudo bem, Ju? Isso, tudo bem, Vânia. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer a nossa. Gostar um pouquinho do meu trabalho e ensinar essa receita maravilhosa pra vocês. E é fácil, né, Ju? Muito fácil de fazer e fica deliciosa. Criançada também pode participar, então anote os ingredientes aí, combinado? Para o brownie você vai precisar 180 gramas de manteiga sem sal, 250 gramas de chocolate meio amargo, 2 colheres de sopa de cacau em pó, 2 ovos, 100 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de açúcar mascavo, meia colher de chá de sal, uma colher e meia de chá de baunilha, 150 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de chocolate picado ou em gotas, meia xícara de chá de avelãs e creme de avelãs. A gente começa o nosso brownie pronti. A gente começa pegando a manteiga sem sal, acrescentando o chocolate meio amargo, também o cacau em pó. A gente leva ao micro-ondas, os 2 minutinhos, se você não tiver micro-ondas, você pode estar fazendo em banho-maria também. Olha, depois de 2 minutos, ele vai ficar assim, com essa consistência. Daí a gente deixa esfriar um pouquinho, para depois acrescentar junto com os outros ingredientes. Tá certo. Então, num bolso separado, você vai pôr os ovos, os açúcares, o açúcar refinado, o açúcar mascavo, e a gente vai mexer bastante. É mais ou menos uma consistência de gemada. Entendi. Enquanto você mistura, deixa eu perguntar uma coisa, como que é o teu trabalho da Dolce Cookies? Então, a gente começou desde 2006, e a gente começou com os cookies, que é o nosso carro-chefe, e a gente revende. Tudo sob encomenda ou para pontos de venda, né? Isso, os cookies. Para a pessoa física, eu quero comprar para a minha casa, eu posso fazer encomendas com você? Isso, encomenda. Qual que é o seu telefone? É 99-692-0309. E daí os macarrons e o brownie é por encomenda também. É o doce da caixinha azul, gente. Isso. Pronto? Ó, esse ponto. Daí a gente vai acrescentar chocolate derretido com manteiga. Tá. Ai, que gostosa essa massinha. É, ele faz assim, né? Nossa, Ju, que delícia de mexer. Vai mexer se quiser. Agora a gente põe o sal. Uma pitadinha de sal. Mexe mais um pouquinho. Pode colocar a baunilha. Baunilha. Aqui você tá com a farinha, que conserva, né? É, eu uso a minha própria baunilha. Pronto. É a gosto. No caso, a farinha de baunilha dela tá em vodka, tá? Pra conservar. Isso. Pronto. Agora a gente vai acrescentar a farinha. É uma farinha de trigo comum, né? Trigo comum. Tá. Eu só peneirei pra deixar ela menos com gruminhos, tá? É verdade. A gente mistura. Esse é doce bom mesmo pra fazer com a criançada, né? Eles podem ajudar. Isso. O que mais você precisa agora? Agora a gente vai pôr meia xícara de avelãs picadas. As avelãs picadas. E aqui a gente tá usando chocolate meio amargo também, meia xícara. Agora a gente vai pôr na assadeira. No caso, você unçou um papel manteiga. É um papel manteiga que tá aqui? Isso. A gente pôs papel manteiga pra retirar mais fácil. Porque aí ele sai inteiro, né? Isso. Não fica grudando na assadeira, né? É verdade. Não perde produto, não estraga nada, né? Olha, tá vendo como é fácil? Ajeita aqui. Ele cresce? Ele cresce. Cresce, né? Não muito, porque ele não vai fermento, né? Pronto. Agora na assadeira a gente vai colocar a Nutella. Aí você pode tá colocando com uma colher se você não tiver um saco de confeitar, né? Eu coloco pra ser mais fácil. Que é só uns pinguinhos assim no meio. E pode levar pra assar? Isso. Ela não derrete. Não, né? Assim. Ela não vai unir com a massa. Fica com o recheio separado? Fica com o recheio separado. Forno quantos minutos? Preaquece o forno a 180 graus. uns 20 minutinhos. Agora é só colocar no forno. Vamos lá. A gente tira do forno, espera esfriar bastante pra desenformar junto com o papel manteiga. Aí você pode cortar? Você pode tá cortando com uma faca, né? Em quadrados, normais, ou em cortadores. Agora a gente vai finalizar só com uma decoraçãozinha. A gente pega um pouquinho da Nutella. A apresentação é importante também, vai deixar bonito, né, Ju? Sim. Faz uma gracinha. Tá com uma cara ótima isso, Ju. Coloca umas avelãs. Pode tá usando açúcar de confeiteiro também. Pronto. Então, deixa eu arrumar aqui pra eu experimentar bem bonito. Vou tirar tudo. Juliana, é a melhor hora do dia, né? Cimentar esse brownie aqui que tá com uma cara ótima, gente. Se quiser, pode tá colocando um pouquinho no micro-ondas também, com uma bolinha de sorvete. E tudo fica bom. Meu Deus. Juliana, sensacional. Feito por amor. Pensa numa coisa boa. Olha, os macarrons dela também são maravilhosos, gente. Outros formatos aqui de brownie. Os cookies. Olha esse cookie encheado. Muito obrigada, viu, Ju? Eu que agradeço. Sucesso lá pra você. Sucesso lá pra você. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Adorei, viu? Adorei. A família, todos que trabalham aqui. Você viu que é uma grande família da PTV? Com certeza. Só risada, né? Só brincadeira. Adorei. É isso aí, gente.